Bem amigos da Rede Carreja, em pau, é de 5 de leve, meu filho, eu vou ter que pegar leve no começo aqui, bom dia Domingão, bom dia, bom dia, eu tenho que pegar leve, porque minha voz ontem foi doido, cara, ontem foi perigoso, mano Que pancada ontem nesse asfalto, hoje o diazão era pra ter sol, mas tá começando a pingar a chuva, ó o pingo na tela aí Meu filho, todo mundo aqui já se aquecendo, não sei como né, debaixo de água, é melhor dizendo que ele está se hidratando Mas tá prontinho aqui, hoje é a etapa de estrada, cada volta são mais ou menos 10 quilômetros e pouquinho Pra algumas categorias como o Elite serão 10 voltas, 80 quilômetros, e que massa, cara, o que é massa Aqui, mano, hoje tem categorias que não teve ontem, no circuito, hoje temos de taque pra TT, temos time trial hoje E temos categoria MTB também no asfalto, velho, por isso que você tá vendo muitas MTBs aqui, ó Vai ser pancada, minha voz vai melhorar devagarinho, vou abrindo e daqui a pouco nós voltamos, meu filho, vai ser massa Meu filho, aqui é no time, aqui é no time, ó, categoria juvenil e júnior aqui, vai já largar, tá Vou conferir quantas voltas são ele, vai já largar, primeira categoria, 7 horas, meu filho, cai a bandeira Quem tiver aqui, senta, senta, gruda o pé no pé de velho, as sapatinhas no pé de velho, vai voar, meu filho E olha só quem tá passando aqui na tela, campeã de ontem, ó Yana Elite aí Manda um áudio pra galera aí Qual que serão as suas expectativas pra hoje? Parece que não vai ter um sol quente, sim, uma chuva, tá pingando agora, e aí? Uai, fazer uma boa prova, largar pra fazer muita força e... não sei, vamos ver o que vai acontecer durante a prova E ganhar, e ganhar, né? Tá bonito, obrigado, parabéns Atualizando a race, meu filho Categoria juvenil e júnior alinhada, vai ser a primeira categoria a disparar Seguidamente a gente vai ter a categoria time trial, a galera aí da passada, hein? Essa galera aí que é muito conhecida aí no triatlo, né? Da TT, todo mundo junto Curte aí, o segundo dia do campeonato tocantinense de ciclismo, de estrada E MTB de asfalto Vai largar a categoria juvenil junto, meu filho, aqui no domingão Largou, meu filho Porrada São quatro voltas Só quatro? Olha, meu filho, categoria time trial aqui agora A galera da passada Galera aí, principalmente, que anda muito de... pratica o triatlo, né? A galera da passada aqui, brutal Olha aí Sete Categoria time trial e eu vou sair da frente porque não vão desviar de mim Na sua tela, boa sorte, curiosidade É, meu filho Meu filho, já foi aqui três categorias Agora vem aqui a categoria feminina, time trial, TT feminino aqui É essa brudinha Aí, meu filho, largada da categoria TT feminino Três, dois, três, dois, um Liberado a TT feminina Meu filho, categoria elite feminina aqui, ó Alinhada Vai já começar a pancada Categoria elite feminina Cinco, quatro, três, dois Largada autorizada Largada autorizada E mais um aqui Mais uma categoria aqui E é uma surpresa, né, cara? Categoria aqui, ó Mountain bike no asfalto Galera dos pneus, biscoitudo Olha aí, galera forte ali, ó É, galera velha bruta aí Categoria MTB, meu filho Cinco, quatro, três Três, dois Largada autorizada, meu filho Rapaz, deu gente, hein O canal MTB Deu gente, menino Só os estados no coque de baixo Olha o Otávio aí Escapado na primeira volta Voando Meu filho, pá pra tirar uma foto Bora buscar, pô Bora buscar, pô Bora, bora Olha, meu filho, agora Categoria master alinhada As outras categorias já estão acabando A última volta pra Júnior já foi aberta A última volta pra MTB Tá vindo ali Vai largar Quatro, três, dois, um Categoria master alinhada Categoria master alinhada Master B alinhada Vai largar master B, meu filho Um minuto Samuel, bora Bora master B, master B Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Autorizada a largada master B Só brutos Firmas chegadas Firmas chegadas Vamos lá Categoria master C alinhada Trinta segundos Trinta segundos pra largar, hein Categoria master C na sua tela Master C Os dinossauros do pedal vão largar agora, hein Cinco, cinco, quatro, três, dois, um É isso aí, última volta pra Júnior Juvenil Última volta, Júnior Juvenil Olha a chegada da categoria do NCB aí, Júnior Juvenil É o campeão da Juvenil de ontem É o campeão da Juvenil de hoje Otávio Queiroz de ponto Vencendo com folga Vencendo com folga Abriu muito Levanta o braço, levanta o braço Levanta o braço Última volta, Júnior Juvenil É o campeão da categoria do NCB aí, por favor Conseguiu Olha a categoria Elite Feliz Chegando aí, ó Ganha a bateria, ganha o que pomba Trinta e dois Trinta e sete Fazendo o terceiro Vem, não dá pra fazer Colocaleia Atrás Trinta, quarenta e dois Leite, trinta e quatro Olo Rubani, trinta e seis Quarenta e um Chegando logo atrás E quarenta e três A nossa Cuidado, cuidado 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 É isso aí, meu filho É isso aí, meu filho É isso aí, meu filho Só me escomando o piloto Cheirar Cheirar Aqui é o Acerar Vamos parar Que eu tô com a cidade Pessoal, eu tô com a chance Olha Acerar na sua perna Agora Acerar na sua perna 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 Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Será que é a chegada? A CIDADE NO BRASIL 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 A rocula A CIDADE NO BRASIL A BOCHIL A расп desta minha revisão O savingscomillo Tem a Mastecuã, a Mastecuã e o Johnny, que estão os outros Escaparam! Escaparam! Deve estar parando! Nós chegamos no lugar de cima! Nós chegamos lá! 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 É meu filho! Está aí para você! Pelotão da Mastecuã, Tanto compactado numa politicagem absurda! Nós chegamos lá! Tanto político! Tanto político em um lugar só! É categoria Passeio! É categoria Passeio! É categoria Passeio! Então... Ninguém bateu! Nada de ninguém bater! É! Samurai Passeio! É! Vamos, 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 vamos... O que você está organizando? Vamos lá, vamos lá é meu filho o atleta um tá cozinha que vai Apenas, 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 apenas Apenas, 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 apenas E aí É isso aí eu vou ser diretamente da tela de caixinha de Gui, meu filho, o novo E o Marcelão, ele está atingindo a rede do canal, onde ele está passando, ele está passando, passando a parte do rosa, e o Santos, ele está atingindo a base, a culpa que está no primeiro E vai continuar com folga, está vivo, na categoria Marcelão E vai continuar com folga, está vivo, na categoria Marcelão E vai continuar com folga, está vivo, na categoria Marcelão E volta, vamos pegar o Anderson joinha de volta Segura, 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 para, 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 para. Sai da língua, sai da língua. Vem para o sprint. Vem para o sprint. Eita porra. Vem para o Júnior. Eu vou Zimar, velho. Não pegamos aqui, velho. Não deu tempo. Agora o Jantelotti está aí. É isso aí, meu filho, cai pra você vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá Caraca Rorte Uma volta Eu dou mais de uma volta Na frente e vai precisar da manzada Caraca Caraca É meu filho no apoio moral do Lunt. Vai martelando Para levar Muito obrigado, quer dizer, estou agora Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, garoto? É um belo trabalho, eu gosto muito desse pessoal, se sabe que ele é aqui, ele é aqui, por causa ele não é muito difícil, estamos aí no estado, ele está aqui fora, então eu vou te ajudar, e o César me veio pra frente, deu tudo que tinha, de balançar o dinheiro, e um, na roça, que conseguiu sim chegar ao veloz da fuga, agora o quarteto, aliás, o quinquedo, aliás, o quinquedo tem companhia, ele viveu com sete sextos, perfeito, meu filho, agora a coisa começa a ficar mais complicada. E aí é e e e e e e e O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Meu Deus, eu tenho medo do que vai acontecer Isso é muito que ligou, meu filho É, meu filho Os ânimos aqui estão afloradíssimos Os ânimos aqui estão afloradíssimos, meu amigo Eita Os ânimos estão afloradíssimos Temos só cachorro branco, mas Temos forte Aqui, meu amigo, é 0 a 0 Qualquer um pode bater embora Tem gente forte demais aqui Valeu Valeu, aqui está fortíssima Como eu disse, ele São 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 9, 11 . . . A roça levanta e dá uma pancada Puxim, agora lança seu homem junto com ele Manda dar uma pancada, já de mim, tem um pézão, vem outra gente Não dá uma pancada, tranquila, tranquila E aí saiu meu filho, saiu meu filho, saiu meu filho quase a ouvir o nosso tempo que a gente viu A servida aqui, quase 75, nós vamos ter uma pontada com o nosso radar Nós vamos bater o cabrinho A gente se lançou junto com o Vodan Bora pra roça, bora pra roça Nossa, tá quebrando Bora pra roça 5 e 12 em pézão vai embora, hein Se deixar embora é problema É só o último anual que vai ser Juninho deu apocalição Vamo, vamo, vamo Ê, moleque Pra buscar o pezão, Juninho saltou Zig zagueando Juninho na bugada Pronto, solo pámeras Maleronte Juninho Boaa com muita roça, ela Ó, a próxima roça é a In tim thiago E ai punching Oc... . 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 Tchau, tchau, tchau. E agora vai marcelando aí e abre uns 100 metros de pesão 100 metros, que é onde está? 100 metros por pessoas Opa! Viva! 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 Agora é só você pra chegada, hein? Agora é só você pra chegada, deixa eu pegar o pezão lá, ó Do outro lado Vamos lá Agora é um atleta de Porto Nacional É o Pedro de Porto Nacional, mais conhecido como pezão Parabéns, mais um atleta de Porto Nacional Parabéns, mais um atleta de Porto Nacional É, meu filho, o cara tá aqui Aqui tá correndo, o sprint é o quinto lugar É, gurizada Aqui, quatro sprints brutais aqui Disputando quinto lugar Deu o torinho aqui, é um sprint matador Em cima do vantar São arquirrivais Ha, 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 ha